Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, olha, bem dizer, 31 graus aqui e o que eu quero chamar a atenção de vocês é a umidade relativa do ar. 35 graus, pessoal, é muito baixo, levando em conta, né, que, pessoal, a umidade boa é de 60, 70, 75 aí, a umidade boa do ar, né, está metade, pessoal, disso, 35, 6%, muito baixo e assim eu acabei, pessoal, de dar um banho nos canais todos aqui, todos eles tomam banho, né, é, é, há várias maneiras do canar tomar banho, ou usa essa banheira, então as canaras mais velhas, as que estão de reserva aqui, elas tomam banho nesse aqui. O filhote, coloquei essa banheira aí, pessoal, mas eles não tomam banho, então como é que eu vou fazer um calor desse para dar banho neles todos, né, Então, o que aconteceu? Peguei um desse aqui, ó, não precisa ser igual esse, tá, desde que seja de, você dá pressão assim, ó, e depois você deixa bem fininho, pessoal, aí vai, ó, só borrifar em cima deles, ó, esses senhores que eu acabei de dar banheira, só mostrando para vocês aqui, então, ó, está calor, entendeu? Entendeu? Então, aí você vê o pessoal falando, Valdecir, mas a canara, quando ela está chocando, não pode dar banho na canara. Bom, eu nunca vi nenhum estudo com base científica que comprove isso. Quando a gente não tem a base científica, a gente vai pela experiência. Os mais antigos dizem que atrapalha, né, tira o choco, né, Eu, na galinha, eu sei que tira, né, na galinha eu sei que tira o choco, tá, você dá banho na galinha. Então, como a gente não tem nenhum estudo com base científica que fala o contrário, é melhor não dar banho de banheira. Agora, você pegar esse aqui e pulverizar, rapaz, pode fazer tranquilo, tá, As minhas canara estão todas aqui chocando, ó, ó, aquela ali está chocando, tá, ó. Eu vou com o lubrificador aqui, ó, ó, bem fininha, ó, de boa, ó, aqui está chocando também, não tá, ó lá, ó, por cima, entendeu? Ó, aqui está com um filhotinho no ninho pequenininho, lembrando, pessoal, bem, que esses ninho de espuma aí, como eles já tem a água, não é bom, né, está encharcando muito, Então, mas é um, ó, só um fresquinho por cima, tá vendo? Já é o suficiente. Então, você pode dar banho nos seus canara, em todos, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, 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 canara está chocando, Aqui está com três filhotes, tomou banho, todos eles tomou banho pela primeira vez, né, olha que os filhotão bonitos, né, Tudo canara verde, pessoal. Aqui, pessoal, está com quatro filhotes, três aqui no ninho, né, três aí, ó, no ninho, e um lá no fundo da gaiola. E não adianta voltar, não, que está calor demais e sai mesmo, então não tem problema. Não se preocupe, viu, você que é canara-ocultor iniciante, e você viu que o filhotinho saiu do ninho, né, É, se tiver um lugar meio frio, você volta ele com a mão, mas se tiver calor, pessoal, não se precisa se preocupar, tá? Não precisa se preocupar, só se for muito novinho, mas se tiver desse tamanzinho aí, ó, 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 aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, ó, se tiver desse tamanzinho aí, fica tranquilo, Os pais vão tratar tanto lá no ninho, onde eles estiverem, tá bom? Fica tranquilo. Os meus aqui, ó, desse tamanzinho, eu já até separei. Pessoal, deixa eu mostrar um detalhe pra vocês, vocês vão gostar. Olha, esse aqui é o casal meio normal, o casal, o canário é um canário tipo, É tipo um canário, como dizer, um verde mogno, sabe? Ele é negro, 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 ele é bem preto, tá vendo? Que vocês estão vendo aí, bem escuro, né? Tá, do tamanho normal. Aí, ela estirou três filhotes, e eu queria que você visse o tamanho de um dos filhotes que nasceu. Olha o tamanho, ó, olha pros pais, ele é maior que o pai dele. Olha aí, o pai e a mãe, o tamanho que é. Olha ele. Ele é maior, pessoal, que os pais. Ele é filhotinho. Olha o tamanho do irmãozinho dele, olha o tamanho dos irmãos dele, normal. Tá vendo? Olha o tamanho dele. Ele é gigante, cara, hein? Ele pensa num canário grande. E eu tô, assim, impressionada. O tamanho do filhotinho, do filho dele, do irmão dele, ó. E olha o tamanho dele, que lindo. Ele é maior que o pai dele. Pode olhar pra vocês verem. Ó o pai, ó o tamanho do pai lá, da mãe. E olha o tamanho do filhotão. Aí, ó. Lá atrás, tá vendo? Que incrível, né? Aqui, a canária tirou o filhotinho, tomou banho também, né? E é aquele filhotinho que eu voltei lá, né? Né, Vê? E a mamãe tá tratando, ó. A mamãe tá tratando com a beleza, né? Então, vamos que vamos. Você é um casal que não tava dando certo com nenhum casal. A fêmea tava com o macho, não tava indo nada bem. O macho tava com o outro, não tava indo bem. Troquei, ó. Show de bola, pessoal. Aqui, pessoal, nós estamos aqui com a minha canária tupete. Ela é uma canária pequenininha? É. Mas o canário é de bom tamanho, né? E ela já tá chocando ali, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês eles. Ó. Já tem ali quatro ovinhos, tá vendo? Ó. Quatro ovinhos. Tá? E tem três aqui separados com 30 dias. Esse canário fez 30 dias hoje. Olha a cor como ele vai ficando. Vai ficar da cor dos pais, sabe? É bem bonita a cor, hein? Olha esse de tupete. Olha esse de tupete. Cabeça ali, pô. Ai, ai. Tomou banho também. Aqui é aquela canária que botou quatro ovo, abandonou. Agora não abandonou não, ó. Agora tá chocando. Tá vendo? Como é que é as coisas? Aqui, pessoal, como você já viu, meus canários cobre, né? Olha, o canário cobre, tomou banho e ficou preto. Isso aí, bicho abomita, hein? Olha, que cor. E ó o cilhote dele. Tem um aqui, tem um negão aqui, ó. Nem pena, não tem. Dói nada, ó o zoinho. Tem outro aqui, ó. Por isso que eu falo assim. Saiu do ninho assim, não se preocupe. Só se vai muito frio. Aí é complicado, né? Olha aí, ó o tamanho. Ó o tamanho. Nem pena, não tem, pessoal. Mas não quer ficar no vinho. O que que eu vou fazer? Aí a fêmea que tá querendo chocar? Não, a fêmea tá de boa. Eles tão saindo mesmo por causa do calor. Olha aqui, ó. A mãe tá chocando. Esse canário tava com aquela fêmea lá, não queria nada com nada. Eu vi essa fêmea começando a puxar fiozinho, juta. Juntei e olha aí que maravilha. Tá perto não é fazer ovoscopia. Aqui, pessoal, tá com dois filhotão. Olha aí. Olha aí que bonito, né? Dando comida pra mãe. A mamãe. A mamãe linda. Dá comida pra mim, mamãe? Dá comida pra mim, mamãe? Que lindo, pessoal. Olha que coisa mais linda. Então, pessoal, o que acontece? De banho... Opa! De banho em todos. Todos, todos, todos. Aqui essa canária botou um ovo ontem. E com certeza amanhã ou hoje ela tem que botar o outro. Vamos ficar acompanhando aí, né? Essa é a canária que tava com aquele outro canário. Que conseguiu pelo menos colocar um filhote, né? Agora, olha aqui, pessoal. Esse casal aqui teve quatro filhotes. Eu não tô falando de vocês que estão saindo tudo do ninho. Olha aí. Três no cantinho aqui. Tomou banho também. E um no cantinho lá. Pessoal, sempre que você for dar banho nos camaros, olha a hora, viu? Não pode dar na par da tarde. Muito tarde não. Porque aqui tá muito quente e rapidinho já secado, tá? Não pode não ficar muito perto da tarde aí que não dá tempo de secar, viu? Beleza? Então, pode dar aí na par da tarde, no meio do dia. Olha, esses filhotes é tudo esse ano, pessoal. Olha que coisa mais linda. Mostra. Olha aqui, ó. Olha aí. O filhote de 2020, ó. Aqui também são filhotes, ó. E aqui aquela canada que eu liberei, ela tá fazendo ninho de novo, ó. Então, o cílio dela tá aqui, ó. Né? Oxê! Aquele canada que se molhou, ele não tá se achando, viu? Ele se molhou e tá estranhando. É normal. E aqui a seme é minha, né? Eu até coloquei um ninho lá e fios de juta, pessoal. Pra quê? Porque eu quero observar qual dessas canadas que está pronta. Pra mim já usar na reprodução também. Certinho, pessoal? Então, mostrando pra vocês aí. Pode dar banho nos canários, né? Atrás, usando, né? Esse... E outra coisa. Como tá muito quente aqui, ó. Você pode dar pressão, né? Ó. Você pode dar pressão, né? Aí você pega uma fita. Vou pegar uma fita. Eu vou colar aqui só pra você ver. Né? Deixa eu pegar aqui um pedaço de fita. Opa! Acabou mesmo. Desculpa aí, pessoal. Eu tô com a mão só. A gente cola aqui. Ó. Colei aqui. Vou dar bastante pressão. Vou colocar essa água aqui, ó. E vou fechar aqui, ó. Ó. E vou colar aqui, ó. Aí. E vou virar aí. Ó lá. Tá vendo? Ó. Deixa aí até secar. Colar bastante pressão. Isso aqui vai fazer a umidade relativa do ar aumentar, tá? Então, ó lá. De bastante pressão. Ó. E vai ficar aí até secar, acabar o ar ali e secar aquela água. Isso aqui você pode fazer também. Você pode apanhar num lugar bem alto. Ó. Vou colocar aqui, ó. Ó. Ó que legal. É o sereninho. Tá vendo? Ó. Ó. Vou molhar o piso aqui. Não tem problema, não. Olha aí, ó. Ó. Ó o sereno. Hehehe. Olha aí, ó. Que legal. Ó. E ali a pressão vai longe, hein. Isso aí pode ajudar também, pessoal. A humedecer o seu canaril. Olha lá. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Deixa aí. Essas partículas de água aí vai sumindo no ar aí. E vai melhorar aqui. Ó, você vê. É só de eu começar a jogar água aqui da banho nos canários. A umidade que tava 36 já foi pra 43. Como é que melhora, né? Então, ó. Deixa lá, ó. Tá apertado, segurando com a fita. E... É isso aí. E eu vou colocar agora esses canários aqui lá pra fora. Fica mais fresco, né? Beleza? Pessoal, eu coloquei os canários tudo lá fora. E ainda tá indo, ainda. Ó, ó. Vai até acabar a água aqui, ó. Isso aí me desce. É bom pro canário? Né? Deixa lá, ó. Refrescar um pouco, né? Olha. E aí Legenda por Sônia Ruberti